O seu olho treme? Se o seu olho treme, tome cuidado. Você já teve tremores nos olhos? Ficam ali pulando? Você sabe as causas desse problema? Quer saber? Me acompanhe até o final desse vídeo. Aqui é a Angela Xavier e eu vou apresentar até o final desse vídeo várias causas de tremores nos olhos. O tremor no olho é usado para referir-se à sensação de vibração da pálpebra. Essa sensação é muito comum e normalmente acontece por causas do cansaço dos músculos dos olhos, sendo muito semelhante ao que acontece com as câimbras. Na maioria dos casos, o tremor dura um ou dois dias, mas existem casos em que isso ocorre por algumas semanas ou meses, tornando-se um grande incômodo para a pessoa. Além disso, existem situações em que o tremor é no olho e não nas pálpebras, o que é mais difícil de identificar do que o tremor da pálpebra. E é geralmente diagnosticado por um médico que trata de problemas de labirintite, alterações neurológicas ou deficiências de vitaminas. As principais causas de tremor na pálpebra, embora o tremor seja causado pelo cansaço dos músculos dos olhos, existem várias causas que podem contribuir com essa situação. Por exemplo, excesso de estresse. Na verdade, o estresse provoca várias alterações no nosso organismo, especialmente nos nossos músculos, devido à ação de certos hormônios. Geralmente, os músculos menores, como é o caso das pálpebras, podem sofrer então uma maior ação desses hormônios. Nesse caso, você deve tentar fazer atividade física para poder combater o estresse. Você pode também sair com os amigos, assistir um filme, fazer exercício físico. Exercício físico fazer sempre, não é só quando se está estressado. Aliás, é para evitar o estresse também. Uma outra coisa que pode ser causa desse problema, poucas horas de sono. Quando nós dormimos menos de seis ou oito horas, porque tem pessoas que precisam de seis, outras precisam de oito horas, e ainda dormimos tarde, depois das 22 horas, os músculos dos nossos olhos, eles ficam cansados. Eles precisam ficar funcionando enquanto você está acordado. E durante várias horas seguidas. Então, eles cansam. Então, depois, quando você dorme, eles vão descansar. Então, se você fica sem dormir, vai também liberar hormônios do estresse. E aí, o estresse também vai somar a esse problema. Então, quando isso acontece, as pálpebras ficam mais fracas, começando então a tremer sem razão aparente. O que fazer? Nesse caso, dormir mais cedo e ter um sono de qualidade. Se for sete horas, que seu organismo exige, que seja sete horas. Mas é preciso começar antes das 22 horas. Porque o sono antes das 22 horas tem mais qualidade. Cada hora dormida antes da meia-noite, vale por duas horas de sono. Por causa dos hormônios que desestressam. Então, é muito importante até mesmo para desestressar. Faltas de vitaminas também podem causar esse problema. Principalmente, vitaminas do complexo B, a B12. Ou então, outros minerais, como potássio, magnésio. Eles podem provocar espasmos involuntários nos nossos músculos. Incluindo os músculos da pálpebra também. Por isso, é importante ter uma alimentação natural, rica, em vitaminas do complexo B, em vitaminas, em minerais, em proteínas, em carboidratos complexos e se libertar de alimentos industrializados, refinados, muitos processados. A desidratação do nosso corpo também influencia nesse problema. Além disso, pouca ingestão de água enfraquece os nossos músculos. Nós temos 70% de água nos nossos músculos. Se faltarem água, o músculo vai ficar fraco, vai ficar murcho. Então, é importante usar a quantidade de água que o seu corpo necessita, dependendo da atividade que você exerce. E essa água não pode ser usada muito perto das refeições. Nem muito antes, nem logo após. Problemas na visão. Parece que são problemas inofensivos. Mas eles podem causar vários outros problemas no nosso corpo também, como dores de cabeça, cansaço excessivo, tremores nos olhos. Os problemas, eles acontecem porque os olhos, eles trabalham em excesso para tentar, então, focar olhando para alguma coisa, ficando, então, mais cansados do que o habitual. Se você está tendo dificuldade para ler, para enxergar de longe, por exemplo, vá ao oftalmologista para identificar qual é o seu problema, porque suas pálpebras podem estar contraindo por causa de algum problema da sua visão. Quem já usa óculos deve, então, ir ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano para adequar o grau. Ter olhos secos, o que geralmente acontece após os 50 anos, isso pode levar aos tremores da pálpebra também, que é uma tentativa de ajudar o olho a hidratar. Aí, esses movimentos acontecem para tentar ajudar. Então, ficar muitas horas seguidas em frente a um computador ou a uma tela da televisão ou alguma outra coisa assim, também pode ressecar os olhos. Usar lente de contato também, ou então usar produtos anti-estamínicos para alergia, pode também levar a esse problema. Então, procure manter os olhos hidratados ao longo do dia, descanse os seus olhos, se você fica uma hora, duas horas olhando para a tela do computador ou para alguma coisa assim parecida, dê uma descansada, pare, feche os olhos, deixe descansar. Se você usa lente de contato, também é bom não usar mais do que oito horas seguidas. E, se necessário, use colírio para estar hidratando os seus olhos, tá? É bom saber com o oftalmologista um bom colírio só para fazer hidratação, tá? Às vezes, até só com soro fisiológico resolve isso, entendeu? Só colocar bastante soro fisiológico nos olhos já ajuda a hidratar. Você sabia que o uso de café, de bebida alcoólica ou de alguma bebida semelhante que seja estimulante pode aumentar as chances da pessoa ter tremor na pálpebra? Porque o organismo, ele fica em alerta e também fica desidratado. Então, reduza, na minha opinião, elimine o consumo de álcool, de café ou de outras bebidas que sejam estimulantes, tá? E aumente, no lugar, aumente a ingestão de água para ficar bem hidratado. As pessoas que sofrem também com alergias, elas podem ter vários sintomas relacionados com os olhos, como vermelhidão, coceira, produção excessiva de lágrimas. E também, ao coçar os olhos, né? Por causa desses motivos, ocorre também a liberação de estamina, que pode afetar a pálpebra e provocando esses tremores. Então, evitar sempre que possível o contato com substâncias que causam alergia. Jamais coçar os olhos. Eu tenho um amigo que é oftalmologista. Ele fala que pode sim coçar os olhos, mas só se for com o cotovelo, tá certo? E se você tem alergias, procure um alergista para te orientar o tratamento certo para a sua alergia. O uso de medicamentos. Alguns medicamentos utilizados para tratar efizema, asma, epilepsia, como a teofilina, os agonistas beta-adrenérgicos, os corticoides, o valproato. Eles podem causar tremores nos olhos como efeito secundário. Nesse caso, fale com o seu médico para ver a possibilidade de trocar o medicamento caso ele esteja dando esses efeitos colaterais. Um outro problema seria alterações no sistema nervoso. Principalmente, alterações que podem causar o surgimento de tremor nos olhos. Geralmente é o blefaro espasmo, que pode afetar os dois olhos e produzir um movimento repetitivo na pálpebra. Essa alteração pode ocorrer em um dos olhos também, não só nos dois. Se um vaso sanguíneo acontece em um olho só, quando um vaso sanguíneo, ele tiver meio que causando uma pressão sobre o nervo facial, causando então o tremor conhecido como espasmo hemifacial, que seria o espasmo de um lado só do rosto, que também pode afetar não só o músculo da pálpebra, mas também do rosto. E é recomendado consultar um oftalmologista ou um neurologista, na verdade, para poder identificar esse problema. Agora, quando que você deve ir ao médico por causa desse problema? Então, existem algumas situações que o melhor é se procurar um médico. em caso de vermelhidão dos olhos ou inchaço da pálpebra, a pálpebra caída mais do que o normal. Se a pálpebra, elas fecham de forma completa durante os tremores, também é importante você procurar um médico. Se os tremores durarem mais de uma semana, se o tremor afeta outras partes do rosto. Então, nesses casos, é melhor você ouvir a opinião de um profissional dessa área. Caso você queira uma solução mais prática ainda, você pode fazer compressas de chá de camomila, para dar uma relaxadinha na musculatura, ou então gelo, para dar uma anestesiada na musculatura. Porém, a solução definitiva é tratar as causas do problema. Então, identifique as causas e veja se é possível eliminá-las para você ficar livre também desse problema. Tá certo? Tchau, tchau! Até o nosso próximo vídeo. Olá! Obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas. Se você gostou deste vídeo, assista este outro vídeo à minha direita, que eu preparei com muito carinho para você. Te vejo no próximo vídeo.